O Dutroche é o próximo a chegar nessa briga aí, né? Sim. Ele tá meio próximo. Tem bastante gente grande pra ele também. Tá das três máquinas mortas que a gente matou, só uma morreu de verdade. O general morreu de verdade, os vampiros têm chance de voltar à vida. Oh, não, derrota acirrada. Eles pegaram um Forte Borges. Berg... 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 Ah, esse ele tava com ele já. Tem algo de errado que eu ia... Esse Forte tava com ele? Tava. Até falei pra você, ó, o full stack deles ali, ó, no Forte. Ah, verdade, verdade. E aqui, ó, a câmera mudou. Tem algo de errado que eu ia porque ela só anda spamando monstros? Ah, normal, velho. Tem um zoom também, né, que tá chegando por baixo. Hum... O Proti tá meio próximo. Mas não tá tanto, não, velho. Tem que matar esse cara aqui do Legião da Cova, porque não precisa de mais vampiros, né? Uhum. Tá, destruído. Ah, eu precisava de um turno de reposição ainda. Eles estão com cinco, a gente não derrotou... Então, como eu falei, o Zopyrus tem chance de voltar à vida. Todas as unidades dele. Mesmo que você mate. Porra, céu. É complicado. Relaxa, o Zé Jacaré está chegando. O Zé Jacaré. Ficar rindo dele aí vai ser a salvação do grupo. O Zé Jacaré. O Zé Jacaré já vai pegar o pontão dos escondos. O Zé Jacaré. Você quer isso aqui? Hum... Não, cara. Essa aqui é a província do Fosso. O Fosso tá com você, não tá? Eu acho que tá. Pode pegar uma dele, pegue. Pegue. Pegue daí, me passa. Agora! Essa é a província do Fosso. Essa é a província do Fosso. É a província do Fosso. Ah, é verdade. Ah, portão dos escondos. Ó que legal, minha receita foi por mais 11 mil. Oxe. É, morreu todo mundo. É, morreu o exército inteiro, né? Passei. Boa. Eu pergunto a destruição. A Belacor. Nós temos o nosso consagrado ali sempre fazendo a proteção da província. Então eu acho que você pode dar uma saída aí, né? Correto. Porto de Solteador, não tem ninguém. Então vocês podem entrar no Brejo-Burgo. Recrutando? Tentando se esconder de mim? Hum, hum. Olá, tudo bem? Essas dadas aqui eu vou devastar tudo, não tem interesse nenhum. Eu já me expandi muito já. O que é que você espera? Movin. 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 Pode colocar esse. Eu vou aumentar um pouquinho da renda. Você... Vai demorar um bocadinho pra terminar de construir ainda. É isso aí, Matheus. É que ali embaixo não vai ter nenhuma cidade importante. Então eu não vou poder construir nada que me ajude. O Lulinha falhou, emboscada lá. Eu não estou em guerra com eles ainda. Não estava esperando chegar perto pra declarar a guerra. Agora eu vou declarar. Ah, meu Deus. Você é desses, então? É, não é todo mundo que o carro já chegou de ano, né? Alguém já leva tempo. É, Lulinha. Vamos ver se eu consigo matar esse primeiro exército aqui, né? Vai ter outro ali atrás. Tem outro ali atrás, tem outro aqui, tem outro lá. Pouco. Tá, emboscada, ok. Boa. Se eu ir pra esse aqui, acho que o cuidado ali de trás não me alcança. Não, 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 não. Ele tava em marcha? Eu ganhei a artilharia deles, né? Wtf. Sim, meu rei tem poder! Eu vou voltar nessa opção. Isso é o que eu estou fazendo. Não tem um engenheiro demonologista ali. Onde? 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 Lembra o que ele fez? Ficou do lado da minha tropa por um século? Ah, onde? Onde? Hum, alguém que não mexia? Hum, ó, tá com peste aqui, velho. Agora que eu vi que eu tô com peste. Aonde? Em Voxgrad. Tem que lutar essa aqui... Ah, vamos lá, tem que tirar esse portão dos lagartos aqui Só tem monstros nesse exército Nossa... Que portãozinho mais bonitinho Vamos passar esses caras aqui... Dois desse aqui... Não tem segredo, né? Só quebrar o portão e... Let's go Estou pronto Ah, tem segredo só nos bichinhos de... De... De que? Ah, ok Ah, vai falar que você não sai aqui Uma abelha Uma abelha É... Eles estão com as abelhas nos outros Zawushra! Para sua glória manifestada A salamana pode deixar para entrar depois É... Eu coquei ela no mesmo grupo de Kumon Zawushra! Quipsac! Rai! Quipsac! Rai! Fai para o Tec! Eu vou! Estão indo. Tomem, Zack! Tomem-nos! Tomem-nos! Não consigo atirar com esses bichinhos, tá vendo? Pô, os teus conseguiram por quê? Tô atirando na torre. Ah, boa. Dano, 3%, boa. É, nem é bosta. Melhor ficar no meio das duas torres e não tomar dano de nenhuma na frente do portão ali. Bora, pra faculdade, time! Columera mais aí, Lagarto. Vamos jogar um Pendula, por favor. Aí, tá bom pra mim. Nossa, peraí que tão fazendo mais. Tá no cooldown, é tempo de recarregar os ventos de magia. Eu vou. Cara, a torre da esquerda não tá atirando não, velho. Não tem ninguém lá cuidando dela. Ah, os bichos agora se resolveram de atacar. Mas nem gastam munição, porque não vai dar pra acertar. Especialmente. Tem alguém a entregar lá e tacar os areis lá dentro. Tentando passar, mas tá difícil. É, o trânsito infelizmente é... é um problema muito sério. Na sociedade de FIHR. São Paulo, né cara? É, então. Nossa, é muito difícil Tá vendo isso, cara? Pior que os bichinhos estão tankando Mas o lagarto é sinistro Não sei se o exército que dá conta, mas é o que eu tenho pra brigar Então bora Eu vou fazer uma abertura na parte da direita pra usar os projetos na esquerda Hum, tem uma atira de salamã Uh, agora vai doer Tô, eu vou fazer um exército de guerreiros Femur Eu queria que fosse viável A batalha no portão é foda Opa, consegui passar uma galera Vai pega o Salamander Uhum, eu ando pra lá Se passou um, passa mais Não, 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 não Vem, não, não, não Vem, Zuck Tau-Ushra Você tem que nos contar Tau-Ushra 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 Não, não Não, não, não Vem, não Tau-Ushra Vá! 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 Vamos entrar em sua direção! Proz aqui, manda aqui Eu baixei o donte e o motor solar aqui É atacando meus projetos, tentando tirar Ah, esse aqui é o donte Uh, eu fui Vou sair daqui Eu fui Vai lá Tá u sais Não quero daquilo Não, não quero daquilo Tu é assim Eu não vou atirar Já me mandaram Vai casar Vou atirar E o que é isso Eu não vou atirar Se tivesse Máquina dos Deuses eu não tinha nem atacado por um portão só, né Matheus? O que tal os bichinhos do Sul ali estão correndo, tá? Um dos projetos mais difíceis de ser usado da história. Eu coloco as mãos de suas mãos. Eu verá-las fermer. Ravka! Chaos, Gerd! Viva! Acesse o nosso caos! Acesse o nosso caos! Nassau Uzzra! Acesse o meu caos! Não, gente, balança o KJ com vontade aí, vamo lá. Agora é hora de se esbrilhar, velho. Cadê? 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 Vamos balançou, essa não acompanha o movimento. Cara, meus bichos não atacaram, velho. Eu acho que tem que deixar isso flanqueando, que dá fogo amigo. Seja bem, gente. Seja bem, você sabe tudo? Que fazia que te derrubo! Mas assim.. Que fazia-se! Não... Kwebsak! Aquece-a- です! Kweb! Ah... Kwebsak! Tome-a! Kwebsak! Pior que tem um cara lá atacando a gente. É, estou tentando acertar alguém do saldo de escudo que está ali brigando com a gente na linha de frente. Nossa, eu vou colar atrás dele, não é possível. Eu já fui em três arcos diferentes de acerto e não nenhum vai. Ah, consegui atirar aqui, mas... Ah, esse aí você apanha, né? Então, mas eu fui ver se esse negócio estava funcionando, não era possível. Você apanha... Caos川. Ta me Regarding, tracedo. Ah. Oh ok, ah. Avalise. Faça então! Caos, caos. Aquece! Atirem neles! Não é possível, Zhang. Não, atirou. Vai atirar uma, dois, três... Não, Chaos! Um! O que é que tem? Alguém está indo para o homem? Não, eu não estou indo para o homem. 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 Eu vou tirar aquele Kroxigur e não tenho medo. E não me arrependo. O que é que tem pressão escalando aqui? Escalando um camaleão. Fogo neles! Gente, eles têm alcance! O que é isso? Atenção! Atenção! O que é isso? Atenção! 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 Eu vou! O que será que será feito? Chaos! Atenção! O que é isso? Não é que os caras não atiram, mas não correram no bote dos caramosços. Espera que os caras se curtiram do lado. Eu acho que é F, senão eu não tenho como bater naquela galera com ele. Nossa, os Crocs do Jor são muito fortes, hein? Ah, eu só acho que é fraco, mano. Vá nos derrubar! A gente está indo! Oh, meu Deus! Eu vou fazer uma alteração nesse exército aqui. É, vai aproveitar agora, né? Cara, esses caras estão voando, velho. Você vai ter que acertar eles, time. Ah, agora eu vou desativar. Tira-se em volta! Ah, eu tenho que ver. Ai, eu vou desativar! Traz-se em volta! Traz-se em volta! Traz-se em volta! Estão funcionando agora! Aí! Aí! Atira! Agora que agora tem dinheiro, dá pra montar um exército melhorzinho pra esse cara. O que é mais bizarro desses bichos aqui é que eles demoram tanto pra fazer uma curva que parece que, sei lá, é um carro de guerra. O cara de um... Eu queria virar pro outro lado, eu não consigo! E... Obrigadão pela Rage, né? Eu acho que você tava desligando as suas coisas aí. Você tava jogando Raik 4? Cê tava jogando Raik 4? Crixtopher! Aperto até a slaughter! Eu vou voltar. Você tem meu movimento, Raik 4. Pronto! Os cardes me dirigem! Nós devemos arruinar os fichos. Sim! Minha ruínia tem poder! Minha ruínia tem poder! Minha ruínia está em mim. Lá no vórtice. Um exército de malagarta perdido aqui. No portão do grifo. Você vai precisar de um boom. Quero! Agora é o caos! Você vai precisar de um boom. Você vai precisar de um boom. Sim! Você vai precisar de um boom. Você vai precisar de um boom no próximo turno. Eu vou começar a recrutar já em... O urchbed, né? Que eu tinha falado que ia começar a recrutar. Nossa, pior que no urchbed não tem nada, velho. Onde que eu vou recrutar pessoas? Ahn... Aqui dá pra construir alguma coisa? O conclave... O nosso conclave está com menos 98 em ordem pública. Ele está a zero. Estável. Há 200 anos, né? Caraca! Caramba! Onde é que eu vou recrutar, velho? Onde é que eu posso recrutar coisas boas? Ahn... Esqueci! O que é por quê? Aquele efeito tem um boom! É um bom boom! Como você pode ir, velho? Onde é que eu posso recrutar? E eu tenho um boom! Esqueci! Eu venci em um boom! Doces do caos! Acho que é isso. Já deixo o cara recrutando o que eu posso para a repouca eu perdi, do exército. Vai demorar um bocadinho só, mas os lagar também não podem recrutar nada aqui, então estamos elas por elas. É só pelo global, mas eu já tirei bastante cidade deles pelo global, então não vai ter nenhum problema. Os elfos da floresta não saem da floresta? Pior é que é muito difícil. Do nada eles dão uma louca, às vezes sai e mata meio mundo, mas é muito difícil. Mata meio mundo? É, a facção deles é fortinha. Paca, sou ferido, oh no! Colina das Zeblinas foi garantida, vamos colocar aqui. Alimentos, lote de crescimento, facção destruída, facção destruída. Agasteccia, é um time de crescimento. Assim é o pessoal que eu cumpri, sabe quem foi desistida? Império. Ha! 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 Tô feliz, cara! Seu maior sonho é realizado. Sim! Vamos recrutar, eh... Reparar algumas coisas aqui. Eu vou começar a recrutar em macio sorcal. Recrutar senhor Vamos colocar um mestre bruxo Rijo pode ser Conrich o nome dele O nome dele é Conrich Ó, dá pra recrutar praga tempestuosa Aqui já, que maravilha Eu vou começar a recrutar pragas Neste local Tá, vou tirar na verdade E colocar ele na cidade, né Pra ficar melhor Isso aí Cragas recrutadas O zoom O trote ele alcança lá O trote alcança lá, hein Em Forte Burgos Você pode ir com o Skitice e com ele, né Acho que você aguenta Acho que sim Eu vou pegar aqui uma Um diabinho do mosquitão Do Skitice Vamos chegar Quer ver que o Skitice não chega? Não, o Skitice chega O Skitice fica aqui Nas redondezas E vamos lá Esse cara tá pirando aqui No chat Porque meu tesouro sobrou 13 E aí eu tenho o sítio 13 de Skaving Vamos tá pirando Ué, deu vermelho aqui agora? Não, não é possível, não Deu vermelho e tava dando verde Essa carninha Você não tava em marcha, não? Não Tá, vou ter que ecoar um pouco com o Skitice Bom, eles não vão atacar ali Eu acho Eu prometi É pra tomar atenção Sim Mas a gente é tonto Faz coisa errada Sem pensar Né? Destrução para todos Você quer que ele não se acolhe Você quer que ele não se acolhe Sim, sim Sucesso, cara Nossa, o Rafa está gigantesco Destrua-os todos! Nossa senhora! Legs, tails, move! Sim, eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que o exército do Zoom vai acabar me lascando ali em... Aonde? Bastoni? A guarnição está pequena, só tem o exército de cima que pode escrever em Marte com o outro lado de cima também. Não chega, cara. Bastoni! 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 Vem mais! Vem mais! Vem mais! O que você vai ganhar a verdade? Eu vou te ajudar! Eu sei! Seat, come! O que você está indo? Pelo menos os passarinhos a gente leva. Sim, é o que eles conseguem acertar. Ixi, falamos muito cedo, hein. Os passarinhos estão tankando bastante aqui. O dano desse bicho é muito baixo. O dano desse bicho foi rindo. Tem dois unidades do chão . Cada passarei não morre. Ainda saiu a placa com um deno. A morte se recebe. Tu dano está no chão? O cara vai morrer porque ele vai ficar sem munição de tanto atirar na gente. Por que você não morrer? Cara, o cara não morre, é impossível. Os meus carinha pararam de atirar. Ó, o que eu falei? Eles foram lá batendo a gente em você ali. Sacanagem, velho. É, no corpo a corpo os caras dão mais dano. Eles não atiram, cara. Eles simplesmente não atiram. Tem que ter um exército dos lagartos. Não foi mil mortes pra encher o saco. Não foi. Não foi. Eu vou dizer que eles são contra o uso de magia contra inimigos, eles querem receber os inimigos com flores. Deve ser, é a única explicação. Emboscada falhou. Nossa, parece que não vai dar boa isso aqui não. Eu matei dois exércitos, mas tem que matar também. Cara, mas esse meu exército aqui... Dois pra cada. Ctrl A, clica em humanidade e fica assistindo. Sim, é o do rito selvagem ou sei lá. Uhum. Vou te dar dois desse. Dois desse e... Um desse. YOLO pro canhão. Por incrível que pareça eu estou tentando organizar alguma coisa aqui ainda. Não precisa. Porque como todos os monstros batem em áreas, se você deixar vários monstros brigando contra a mesma unidade, eles vão apanhar muito mais que um monstro em cada unidade. Se você separar você vai tomar mais dano. Não vai ter nenhum monstro protegendo a retaguarda. Primeira unidade que aparecer aí na frente sem seu canhão você clica e todo mundo ela. Se o canhão atira na gente ele vai dar friendly fire mais neles do que dano na gente. Eu tenho bomba dimensional aqui. Melhor ainda. A unidade sua de estar com meia etade da vida já, você pode jogar uma unidade e usar bomba que você limpa ela inteira. Eu já joguei ela lá no meio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que o senhor está, senhor? Jogando uma infantaria pra ver se o monstro não dá dano a essa bomba. Estou aqui com os meus monstros que eu achei. Eu quero ir em tudo. Estou aqui com a piorança de a bomba. Neste momento que eu sei pode fazer um ca-queiro, isso aqui tem um ca-queiro sexual, com o estranho. Ya quase tá bitoso. Ah, mas também está eu fi uma catasturgião. Muitas minhas contabilitações... É uma falta usedar um ca-queiro ou um ca-queiro como biscuit. Pero ela tem um ca-queiro no queしまiem por aqui! Estou aqui com os mais videos! Ah, ele não mata inteiro. Dá um bom dano, ele mata inteiro. Não como você, mas gostaria. Olha. Que isso. Ao vivaço. Ao vivaço. Concentrado aqui, Ron. Não, não é pior, cara. O que é que é uma bagunça? Exército mesmo, né, cara? Esse até deixou bastante separado ainda os monstros, tipo, tem essa galera aqui, podia estar aqui no meio e vão ficar esses aqui Não tem como eles cuidar de tantos monstros sem ter gente grande Pum, mais uma unidade, toma Vamos ver que exército requer você ler o livro da arte da guerra para estratégias Por que? É só clicar e atacar, eles estão ganhando Estratégia boa Você pode fazer um desses, só colocar mais monstros diferentes Que aguentem, tipo, os de armadura para aguentar melhor os bichos Parece meio bravo, eu não, estou concentrado aqui tentando matar esses bichos do cacique E aí, Zoom, boa noite Fala, Zoom, beleza? Um monte de Ogro lá atrás do É, eles estão correndo Já voltaram já todos Uhum, estou voltando apenas Estamos para cima, senhores Vamos Vamos lá, vamos lá. Vou voltar com esses meus carinha aqui que eles tão correndo, acho que ganhamos né, não se duvidar. Ainda não. Brabo não, não to brabo não. Tinha que pegar os vangues esses dias pra trás porque o que ele fez na live aí de braveza. Oi? O que que eu fiz? É. Eu tava bravo? Ah, mas eu sempre to com a força do ódio ainda. Não, não to com esse mod Matheus, porque eu encontrei esse mod depois de a gente começar a campanha, eu não coloco o mod durante a campanha. Felizmente né. Eu acho que esse exército não vai aguentar hein. Eu acho que esses monstros que estão brigando, pra onde tem mais monstros brigando né. Eu acho que esses monstros que estão brigando, pra onde tem mais monstros brigando né. Vocês ficar sozinhos vão morrer. Pra aí... Seguem anos... Mas... Sério? Não. Tem muitos monstros ainda. Inúmeros monstros. Olha a cantaria de machado superior dele ali. O senhor deles acabou com a gente. Então... Você tem que deixar todo mundo brigando junto. Quando eu falei anteriormente. Clica e manda todo mundo numa só. É porque você vai apanhar se deixar separado. É bicho batendo de todos os lados. Aí você toma dano reduzido. Quer dizer, você defesa reduzir o ataque pela frente. Quer dizer, por trás pelos lados. Então só tem monstros. Se não tiver ninguém brigando do lado dele, fodeu. Entendi. Meu senhor está brigando ali ainda. Eu estou tentando bater tudo nesses caras aqui. Eu estou tentando bater tudo nesses caras aqui nessa justiça. Eu acho que já era. Eu vou ver se não tem nenhum teu aí sobrando em algum canto. Eu acho que não tem nenhum tipo de armas. Eu não regulatione. Eu meto ela em primeiro lugar. Não a ver se não tivesse afinado nada a acrescentar do... Eu não reachediendo os escoguidos aqui que fugiu. Eu e tua cara em primeiro lugar. Eu MGattos vai me oczywiście derrubar. Eu ímã treser se É o Zatã que está aqui. Zatã é brabo. Pergunta dos zappers. O que é zappers? É a unidade que eu te falei lá que eu não coloquei na nossa coletânea, felizmente. Dos anões. Aqui coloca a mina de proximidade, os canhões. Escolhido ali já era. Vou focar no senhor deles agora. Tem uns caras ali, uns escolhidos que são fortes, né? Tá tudo bem morto já. E acho que acabou. Acabou. Boa. Boa, difícil. Caramba velho. Machuco mais ele ou não? É bom. Mas é bom matar? Não, só machuco, senão vai vir um cara de vida cheia. Tá com 400, eu acho que tá bom. Uhum. Mais dois anos para o especial? É, aí você tá sendo bem otimista. Gosta sim, bastante otimismo. Perdi uma porrada de bicho. Vou ter que recuar aquele exército já. Ah, mas tem bastante no tanque para recrutar ainda não? Hum. Tem não? Hum. Isso é um não ou é um sim? Não, não tenho. Atividade herói, inimigo. Atacar e guarnição, sucesso. Ai, ai. Você prefere que eu tente atacar o forte ou eu fique perto e você ataca com os dois exércitos aí? Eu te ajudo. Pode atacar, eu entro na batalha que você não ataca normalmente. Acho que não, porque você tá meio longe. Enfim. Ah, casta guerreira. Os Femirs são a casta guerreira dos Femirs. Não, os Fins são a casta guerreira dos Femirs. Mais fortes, melhor equipados e muito menos numerosos que os Sheryls. Eles são o núcleo de qualquer exército Femir. Custo de recrutamento é menos 25%. Mão atenção é menos 10% para guerreiros Femir, Finguard e Fiannafim. Muito bom. Deixa eu ver se você entra. É, você não entra. Então faz o seguinte, eu fico aqui do lado. Você ataca aí e pega o forte. Beleza. E o forte é melhor pra mim, né? Uhum. Eu acho que eu nem devo ter guarnição desse negócio. Sim. O que é isso? Tem alguém? Quantos anos você tem mais da mão de mim? Só por curiosidade assim. 23 ainda? Nossa. O que é isso? O que é isso? Os elfos de Sildra Thor estão aqui ousadamente vindo por cima de mim. Eles aparecem como rebelião lá em cima. Um desafio. O que é isso? O que é essa guarnição? É muita gente, mas acho que dá pra brigar sim. Sei lá. Porra, a gente começou a tomar um sufoco aqui agora. Acontece. Por que eu perdi no seu exército, Belacor? Até com 19. Acho que um guerreiro do caos já é uma granadinha. Então seja ele. Sente-me lá. Normal, né? Mas a gente tá conosco o dia inteiro assim, hein, Fred? Dia de luta, dia de glória, velho. Famosos. Um exército aqui do Mocional aqui embaixo. Nem sei de onde veio. E das profundezas do inferno. Provável. Só sei que agora chegou o MVP na Campa de Batalha. Ninguém mais, ninguém menos. Não, não. Não consegue levar a cena do Zé Jacaré, mano. Zero respeito com o cara, velho. O nome do cara se chama Zé Jacaré, mano. Respeito do Zé Jacaré, velho. Vamos falar sobre isso. Opa de boa, hein? Não, eu tenho bastante antigrande pra bater os monstros dele, tenho bastante artilharia, vambora. Vambora. Tirar uma full stack pra ajudar a sua briga aqui. Que dia que você vem jogar a Fasmofobia com nós? Quando eu comprar o jogo. O problema é esse? Espera aí, eu vou te mandar aqui. Não, não, não. Alô? Oi. Nossa, cara. Caiu aqui a minha conexão. Vou te mandar aqui. Não manda não, porque senão eu vou ser obrigado a jogar. Vou te dar dois desse, dois desse, dois desse, um desse. Dois canhões pra você brincar aí, já explodiu os caras. Muito agradecido, senhor. Ficar nessa região desse portão aqui, entre as torres. Pode tacar no canto da esquerda, hein? Fica organizando os canhões, hein? Deixa que os escolhidos e os demônios limpa a muralha e os anticrãs a gente guarda para quando for batendo os bichos que estão no portão. Uhum. Estou pronto, senhor. Beleza. Já mandei pra muralha. Estou mandando os escolhidos logo atrás. Por que vocês não estão disparando, time? Se você mirar essas galera que estão nessa curva da muralha, eles têm mais chance de acertar. Mas os meus carinhas não estão nem atirando. Não tem visão, acredita? Como que não tem visão dali, velho? Chaos-marauders! Para o deus do sangue! Para o deus do sangue! Galera, sobrando lá. Desculpa, que lhe escolhi os dois. Agora você conseguiu. Disparar! Desculpa! Você tem uma luta boa também. Consegue mirar a galera que está lá na parte de baixo. Ative na parte de baixo. Você tem uma luta boa. Eu vou ter que atacar os outros caras de baixo, porque os de cima aqui... O que é o Chaos? Vai! Só manda Pega uma guarda-atum para mirar e ajuda pra caramba Eles estão trazendo zumbis para brigar com os meus demônios É meu fim Eu vou te dar uma guarda-atum 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 Não se desce ninguém ainda não Porque a gente tem que descer com os primeiros anti-grandes Só vai subindo os grandes de arma grande Eu vou te dar uma guarda-atum Os caçadores podem trazer para perto da muralha para acertar os vans feras lá dentro Não se desce! A guarda-atum Eu vou te dar uma guarda-atum Eu vou te dar uma guarda-atum Eu vou te dar uma guarda-atum Traga-atum Ai vocês estamos trazendo uma guarda-atum Eu vou te dar uma guarda-atum Eu vou te dar uma guarda-atum Não,iran você todas Eu vieja Um mutuo Vou te dar uma guarda-atum Não! Pegue os objetos pretos! Pegue os objetos pretos! Pegue os objetos pretos! Tentando acertar os vans-feras lá no fundo. O cara nem vai dar muito dano neles, mas nem esquece. Não, mas é melhor dar pelo menos alguma coisinha de dano, não é? Muito bem! É que eu tenho pouco alvo aqui. Ah não, agora eu tenho mais alvo aqui. Vamos pegar essa galera do meio aqui. A caça-duras da Zagaia fica aqui. Agora chovei flechas. Atira no vans-feras. Na hora de fazer espeto de morcego. Para acabar a munição dos caçadores nesses vans-feras a gente desce. Para acabar a munição dos caçadores. É que eu não posso colocar a munição dos caçadores. Para acabar a munição dos caçadores. Apenas os inimigos! 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 Agora será feito! Para os canais do caos! Os inimigos! Sim! Apenas os inimigos! Apenas os inimigos! Apenas os inimigos! Chosen! Eu vou procurar! Apenas os inimigos! Esta área é secreto! Guarda esse lugar! Onde está o inimigo? Aqui são os inimigos! Apenas 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 os inimigos! Vamos acelerar aqui enquanto a gente joga a lança neles! E as lanças acabaram! Aqui ainda estou na metade! Acho que dá para matar mais dois! Nossa! Os inimigos! Pequeiros cadavericos foram para o saco! Olha o senhor deles! Está aqui do meu lado! Está vendo? Só as lançadas nos caras! Neste momento você se pergunta... A máquina não poderia simplesmente tirar o bicho daqui e não morrer de maneira tão imbecil? Poderia! Agora por que ela gosta de ficar tomando lança? Não tem nenhum ali nos caras! É isso aí! Não tem nenhuma visão de... Pode descer os ande grandes e bater nele! Ou você pode descer os ande grandes agora e bater nele? Hã? Pode descer os ande grandes agora e bater nele? Pode descer os ande grandes agora e bater nele! Hã? Pelo de bom! Não tá? Não tá?! Eu vou mandar os outros caras bater no senhor deles! Aham! Nossa Eita O Senhor do Cagão sangrento é resistente O Senhor do Cagão sangrento é resistente Chaos vem! O mundo está ali atrás O mundo está ali atrás Muito bem Chaos vai cair Não quiseram dar o strike porque não quiseram Senti-lo Senti-los O Senhor do Cagão O Senhor do Cagão O Senhor do Cagão O Senhor do Cagão Chaos-marauders Chaos-marauders Guarda esse lugar Senti-los Azuis Enquanto Ta Outro Senti-los A Bone Ótimo At peur AtDA Isso é o que o found hub Vem! Fala-nos com os mortos! Arrata todo morto! A sua vontade! Vem! Vem! Muitos fortes! Nós amamos! Rapidamente! Enquanto! Correios! Todos com o maior espalho. Não há nada por todos. Quebra-se, moradores! Conhecido! Escaladas para o escalado. Sim, Senhor! A gente tem um espírito também. Eu estou vendo. Agora conseguiu. Desceu. Mas vai ser pinhado. Vai ser pinhado. Vamos recuar o anti-gred aqui. Ele já pegou bastante. Você se bloqueia aqui. Pox! Pox! Que que falta? O cavaleio lá no meio. Fica pensando se desiste. Peraí que os Bogeleiders morrem numa revestida deles. Não. Ah, eu morri sim. Porre! Nossa! Ui! Só que falta que eu perdi essa tropa pra você. Essa tropa tua. Agora. Tchau! 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 Tchau!